A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu 4,1% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A oferta de assentos em voos domésticos também aumentou 4,7% no mesmo período. Com o resultado apresentado em fevereiro deste ano, a demanda doméstica tem 17 meses consecutivos em alta. E o maior nível para o mês de fevereiro dos últimos 10 anos, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras alcançou o índice de 80,3% em fevereiro deste ano, enquanto no ano passado este índice foi de 77,5%. Os dados fazem parte do relatório de demanda e oferta do transporte aéreo divulgado pela ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. O relatório completo está disponível no site da agência. De Brasília, Daniela Almeida.